Fala galera, beleza? Aqui é o Correio de Simples Vídeos. Galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra baixar item do workshop, mods, mapas, essas coisas assim. Não é nada difícil, obrigado ao Haltahook que me ensinou a fazer isso. É bem simplesinho. Você vai vir aqui na tua biblioteca, vai clicar no Unturned, vai vir aqui na central da comunidade. Clicando aqui, não vai ter essa oficina aqui, provavelmente se você não tiver no workshop do Unturned. Como é que faz pra entrar no workshop do Unturned? Clica em comunidade, vem aqui, encontrar pessoas, você vai digitar Unturned Workshop. Dá um Enter, você vai achar esse aqui ó, 40 mil pessoas do workshop, Unturned Workshop. Você vai aqui, vai estar aqui e você vai clicar pra participar. Entrando aqui, quando você vir aqui na biblioteca de volta, no Unturned, e clicar aqui em central da comunidade, Unturned, já terá a oficina aqui no teu Unturned. Depois disso, você vai vir clicar aqui, digita aqui aquele mapa lá que eu baixei. Smileland. Tudo junto. Dá um Enter. Ó, tá aqui, você clicando nele aqui, eu não tenho porque essa aqui é minha segunda conta da Steam, então eu não tenho ele instalado. Você vai clicar em inscrever-se, continuar. Tá escrito, beleza. Agora ele baixa automaticamente pro teu Steam, ó. Tá fazendo download. Pronto. Tá baixado. Agora se você entrar aqui, ó galera, eu entrei no mapa lá, eu fui ver se as armas lá não tava. Provavelmente quando eu entrei no server do Lime, ele já tinha alguns mods colocados no mapa pra quando você entrasse e tal, eu tinha. Então é só você procurar aqui, ó. Eu coloquei itens separados aqui, ó. E tem as armas que se você quiser baixar, ó, as... o... as tactical pras armas, né. Então aqui, ó, você clicando aqui, você consegue baixar. Clica em inscrever-se, vai ter todas as táticas aqui. Daí as armas você procura aqui, pode dar uma procura, vê se as que mais tem votadas, que acho que são as mais legais, que tem as armas mais legais. Então dá uma olhada aí, as mais votadas e vai vendo. Que... daí você consegue fazer o download. Assim que você clica em inscrever-se, ele já instala no teu unturnage. Eu vou abrir aqui pra vocês verem o mapa rapidinho. Ó, galera, tá aí então, ó. Essas aqui, essas armas aqui, estavam já no... no pack, quando eu baixei do Lime. Todas essas armas aqui. E engraçado, porque eu instalei nessa... eu baixei, entrei com essa minha Steam. A Steam normal que eu jogo, do Cplay Vídeos. Daí eu entrei na minha outra Steam e não tava no meu jogo C-Pack aqui. Não sei porquê, sendo que é o mesmo PC. Deveria estar instalado. Então tem essas armas aqui, ó. Essas snipers aqui, eu achei esse sniper muito top esse aqui, ó. Olha o barulhão que ela faz. Cadê um zumbizito, ó, zumbizito, opa. Opa, legzinho chato. Ó, tem todas essas armas, G36, essa outra sniper aqui, essa pistolinha que eu achei muito top. E não adianta eu colocar pra vocês a ID, porque talvez não seja o mesmo ID, eu não sei. Pode ser que modifique, mas se o Centro não serve do Lime e tem essas armas aqui também, digita aí, arroba, give, barra, as ID são do mil e vinte até mil e quarenta. Se você digitar mil e vinte, vai vir essa pistolinha aqui pra vocês, ó. Daí mil e quarenta, vai vir uma outra Armona. Cadê a Armona? Acho que é essa aqui, cadê? Mil e quarenta, mil e quarenta. Qual que será que é mil e quarenta? Mil e quarenta. Eu acho que é munição. Mil e trinta e oito. Opa. Ó, é a munição dessa arma. Então, não tem como eu passar pra vocês as ID certinhas, porque vai variar do que você tem aí, beleza? Então, baixe os mods aí se você quiser, você já sabe como baixar, qualquer coisa que você entra, se você vê no server do Lime, pra quem não sabe ver server ainda, eu vou mostrar pra vocês agora rapidinho, é, quando, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês mais fácil. Ó, galera, tem um jeito de ver server que você clica aqui em Play, vem aqui em Servers e tal, e eu acho o pior jeito de ver. Vai aqui dar um ano, vai aparecer todos esses servers aqui e tal, eu não gosto de ver assim. O jeito que eu gosto de ver é o seguinte, ó, galera, o jeito que eu gosto de ver server, você vem aqui, tem a tostinha aberta aqui, certo? Você clica com o botão direito nela, vem em Servidores, e aqui vai ter todos os servidores que você quiser. Aqui, ó, Internet, vai ter todos os servidores aqui, você pode filtrar por aqui, você coloca o mapa P, vai filtrar só o mapa P, se você deixar aqui livre, melhor deixar livre pra você poder pegar e entrar no server do Lime, porque às vezes pode estar com outro server. É, você coloca, ela tem esse que você quer, é, antitrapassa, se é seguro ou não, protegido por senha, é, server cheio, server vazio. Daí aqui, o do Lime é esse aqui, ó, esses dois, ó, ele tá em Smile Land e no DayZ. Esses dois servers são do Lime, se você achar esse server, o nome aqui, ó, lime.net barra, deitar o número de players, porque agora tá bugado, galera, pra quem não sabe, tá bugado de novo, antes tava bugado em 16 players, agora bugou em 24, você não pode fazer mais server mais que 24 players, então ele tem que esperar desbugar essa parada. Então é isso, ó, se você achar esse server aqui, entra nele, é muito bom, serve a DM, é muito gente boa, é, vale a pena mesmo jogar neles. O ping é alto, é 200, é 200, só que fica está, fica estável, fica 200 e não fica variando pra 300, pra 250, pra 100, pra 200, isso que dá aquele lag chato, isso aqui eu consigo jogar de boa, é, eu, Pedro, o, todo mundo que joga comigo joga de boa aqui nesse server. Então se quiser dar uma olhada aí pra baixar, entra aquele aqui, já, você viu esse vídeo, já, procura esse servidor, já entra nesse server, procura esse server aqui. Assim que você achar, você já entra, vai baixar todos os packs que eu mostrei pra vocês aqui, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido informativo, qualquer coisa, deixa na descrição a pergunta. Galera, eu vou pedir pra vocês, tem muita gente que me pergunta, muita coisa que eu já respondi, já tem vídeo sobre. Tem gente que pergunta, como é que faz pra entrar na 3.0? Eu não respondo esses comentários, não é pra poder ser ignorante nem nada. É porque, galera, a galera tem que aprender a pesquisar. E tem vídeo já no canal sobre isso, já tem respostas, tem comentários, tem comentário em cima do outro que eu já respondi a mesma pergunta que o cara faz em seguida. Então, dá uma olhada no canal, procura lá, tem a playlist de entrar na 3.0, dá uma olhada lá, se você não, digita, entra no canal, você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui no canal, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Você vai entrar aqui no canal, você vai vir aqui nesse negocinho e vai pesquisar o que você quer, o que você quer procurar. Digita aqui, é, como, é, um turn de, é, beta 3.0. Opa, tô sem, ó, como é ser beta 3.0? É só você entrar e pesquisar. Se você, por acaso, não tivesse, se for uma pergunta que você nunca viu, não achou nenhum vídeo, pode perguntar que eu respondo. Mas se for uma pergunta que já respondi, eu não vou responder, beleza, galera? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido informativo. E aquele abraço e fui, até o próximo vídeo, galera.